Se arrume comigo para o culto. Assim, tô assim, tempo super apertado. Eu já deixei aqui, ó, vai ser essa camisa. Olha isso. Vou lá, acordar Júnior. Pronto. Pusei até numa viagem que eu fiz. Só esperando ele agora. Oi, Tintinho, como ele tá grande, gente. Helena chegou! Ai, a bagunça aqui em casa. Eu cantarei da bondade de Deus. Cadê a bonde? Oi, meus amores. Bom dia. Tudo bem com vocês? Acabei de acordar. Tô com muito sono. São 6h23. Eu tô com muito sono porque a gente acordou de madrugada pra lavar roupa. Olha só. Aqui no prédio é super diferente de pra lavar roupa. É agendamento. E aí tem um encaixezinho, né? Porque não tem área de serviço dentro do apartamento. Aí teve um encaixezinho de madrugada e a gente pegou, quer dizer, de 11h até 4h da manhã. A gente pegou esse encaixezinho. Eu tenho uma viagem pra fazer e tinha muita roupa pra lavar, mas enfim. Vamos e se arrume comigo para o culto. Eu tô com muita pressa. Eu preciso sair antes de 7h. 7h no máximo. Tô assim, tempo super apertado. Tô com um penteado aqui, meio engatilhado, que foi o que eu usei ontem. Eu vou repetir ele aqui. Por isso que meu cabelo tá assim, todo estranho. Minha cara está super vermelha por conta do rock. Então que eu comecei tratamento. Eu não sei se já saiu esse vídeo aqui no canal ou vai sair. Se ainda não saiu, já é o próximo, tá? E se já saiu, foi o antes desse. Mas a minha maquiagem vai até ser mais rápida, porque já tô com... Fiz design de sobrancelha, tô com rena. Coloquei cílios também, alongamento, por conta da viagem. Então vai ser mais rápido aqui pra fazer a make. Não vou demorar tanto. Então vamos correr. O meu look também já está pronto. Desde ontem, ó. Já deixei aqui, ó. Vai ser essa camisa, essa calça jeans e um blazerzinho. Porque eu estava com muita preguiça e muita dúvida, na verdade, do que usar. Então acabei indo pra um básicozinho. Não sei se eu vou de salto ou de tênis. Veremos. Então vamos lá. Vou colocar o look e já volto. Peraí. Pronto. Coloquei o look já aqui, uma parte do look, né? E vamos pra make. Eu comprei umas coisinhas novas de maquiagem ontem, que eu tava precisando, porque o meu rosto tá muito branco, minhas bases, tá tudo errado. Aí eu comprei esses dois produtos aqui. Essa é a base da MAC. Eu já usava a Studio Fix. Essa daqui eu nunca usei. Essa é mais potente, sabe? Como eu tô com muita mancha de acne, eu preciso de uma cobertura melhor. E esse corretivo, o meu primeiro corretivo da MAC. Peraí esse, que eu não sei nenhum nome. Deixa eu ver aqui. O pronome wear. Deixa eu dizer minha cor pra vocês, né? Que vocês sempre perguntam. O corretivo é o NW20 e a base foi a NC13. Ah, deixa eu hidratar a minha pele. Quer dizer, primeiro protetor solar. Protetor solar é esse aqui, gente, que eu tô usando. Ele é super sequinho, tá? Pra quem tem pele oleosa, ele é maravilhoso. Opa, a câmera focou agora. Tá focando meu rosto. Ele é super sequinho. Ele seca muito rápido. E venho com esse boosterzinho aqui, ó, da Bianchi. Já tá acabando, gente. Eu acabo com esse produto muito rápido. Esse é um protetor labial. Beleza. Agora vamos para a base. Minha esponjinha está podre, uma vergonha. E eu vou até testar, gente. Eu nunca usei ela, né? Testei lá na loja. Ela é super pesadona. Olha isso. Só que eu não quero que ela fique tão pesadona. Então, eu vou aplicar pouco e espalhar bem e rápido, né? Pra ela não ser caldo. Ela é uma base reboco, né? Porque ela tem uma alta cobertura. De média a alta. Pra cobrir essas manchas, minha, tinha que ser. Vou aplicar do outro lado. Depois eu vejo se precisa dar um retocado aqui. Gente, apliquei só mais um pouquinho aqui em cima das acnes pra ele cobrir bem. E vou aplicar o corretivo agora. Ih, rebocão. Eu nem queria tão forte, mas é assim mesmo. Deu seis e meio. Eu vou lá acordar Júnior, porque senão ele fica lá sem empolga. Já é mais um pouquinho, né? Tá. Enquanto isso, onde a Zoe está? Putinha, mamãe. Ela gosta de ficar aqui no ferrinho da mesinha, no frio. Vamos lá correr. Tá fantástico. Tô usando o pó da Vult, porque o meu da Máquia acabou, né? Tipo assim, já comprei o corretivo, mas não ia comprar o pó também. Esse pó da Vult é muito bonzinho. A minha cor desse pó é a PC03. Vamos lá, deixa eu limpar a sobrancelha. Vou usar esse produtinho aqui só pra dar uma... Ai, não quer abrir. Consegui. É um fixadorzinho pra você aplicar na sobrancelha, sabe? Pra pentear e deixar ela bem arrumadinha, arrumadinha, armadinha. Tá quase acabando o meu. Só assim, só pentear. Amo esse efeito. Contorno de leve, só pra tirar a cara pálida, né? Uh, o salve está vindo. Mesmo contorno, eu passo um pouquinho aqui na pálpebra. Pronto, já dei uma acordada na criatura. Um blushzinho. Meus cílios, eu vou limpar depois que eu não tô achando o meu pincelzinho que a menina me deu. Limpar a boca. Vou passar batom, vou passar esse balmizinho aqui que deixa a boca rosada. E pronto. Ai, tô suando. Ai, eu comprei esse produtinho aqui que eu achei maravilhoso. Toda é pra testar pra ver se não vai ficar demais, sabe? É o BT Mellow da Bruna Tavares. Eu comprei na cor Biches. Olha que coisa linda. Gente, isso é super pigmentado. Que produto. Deixa eu tentar aplicar aqui nos olhos. Só que eu não quero que fique demais. Deixa eu ver. Uau. Ele é muito pigmentado. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Não sei se eu tô com coragem de passar aqui. Porque eu uso um outro, né? Deixa eu pegar bem pouquinho. Ele é muito pigmentado. Gente, vocês conseguem ver as partículas de brilho? Olha as partículas de brilho. Ele é muito, muito. Ó. Dá um glow valendo, menina. Tem que aplicar bem suave. Porque ele é bem... Assim, pro dia, né? De manhã. Ele é bem potente. Make já está praticamente pronta. Ó. Ficou assim. Vou limpar os cílios depois no carro. E agora vamos ajeitar o cabelo. Bom, ferramentas. Eu vou usar o Modeling Curls. É esse pacotinho de liguinhas que eu comprei na Shein. Liga transparente. Essa gelatina aqui. Pra ajeitar os cabelinhos aqui na frente. E a escovinha que eu acho que assim. Pronto. Escovinha. Gente, esse penteado eu aprendi lá no Instagram da Letícia, tá? Vou deixar aí pra vocês. E o de meio que já tá meio andado aqui. Que eu fiz ele ontem. Então eu deixei o cabelo do jeito que tava. Mais ou menos, sabe? Pra repetir só o processo aqui. Mas basicamente é isso. Ela divide ao meio. Pega essas duas merças aqui na lateral. Pega o gelzinho e vai torcendo. E aqui atrás ela faz uma trança. Então vamos lá fazer. Eu saio misturando, gente. A gelatina potente mesmo. E o gelzinho líquido. Gente, tô atrasada. Já é 6,50. Atrasada não, né? Mas assim, mais ou menos. Eu ainda vou pegar minha avó. Meu culto é de 8. Então, vamos lá correr. Tchau, tchau. Pronto. Penteado, check. Decidi ir de tênis, gente. Tô muito cansada. Não tá rolando salto, né? Tô preguiça. Mas vamos combinar, né? Esse sapato assim. É maravilhoso. É uma história tão grande, gente. Esse sapato. Vou tentar explicar pra vocês. Mas esse broche aqui foi de uma loja. Aí o sapato deu defeito. Eu tive que trocar. Mas eu queria o broche, entendeu? Eu ia conseguir ficar com o broche. E esse sapato aqui já é de outra loja. Esse sapato aqui é da Arezzo, tá? Que o Júnior me deu agora no meu aniversário em agosto. Aí eu coloquei o broche nele. Que eu gostei mais. Que ele é mais pesadão. Aí eu amei. Vou pegar meu blazer. Esse blazer azul. Eu usei até numa viagem que eu fiz. Mostrei pra vocês lá no Instagram. Acessórios. As poceirinhas aqui. Brinco. Eu já tô, né? Que são esses dois aqui. Eu nem tiro. Colar também. Já tô vivo com eles. Então já tá aqui. Perfuminho. Tô usando esse no momento. Gente, eu aposto na pressão. Assim, quando esse acabar eu vou comprar o da Yves Saint Laurent. Que eu achei linda a embalagem. Mas na verdade eu amei o cheiro mesmo do perfume. É bem parecido com esse aqui. Eu gosto de perfume mais amadeirado, sabe? Gosto mais de perfume masculino do que feminino. E pronto. Estou pronta. Minha bolsa já está aqui. Pronta desde ontem também. Já deixei arrumadinha. Vou com essa neutra. Estou pronta. E Júnior o quê? Não está pronto. Porque a Jéssica demorou pra chamar ele. Talvez. Tá aqui, ó. Calçando e sapato. E a camisa dele tá ali pendurada também. Já passada. Ele já passou ontem. Graças a Deus. Estou esperando ele agora. Pra não dizer que quem atrasa sou eu. Zoe. Zoe. Colocou uma pedra no teu sapato. Zoe colocou uma pedra no teu sapato? Colocou mesmo. A pedra que está na planta, gente. Vai ter que se desfazer da plantinha que a gente tem ali na sala. Porque Zoe fica pegando a terra. A pedra. Olha aí. E agora pra pegar dela? Porque ela vem rodinando. Vem morder a gente. Dá pra mamãe? Tem que dar um biscoito a ela. Senão ela vem morder a gente. Ela deu. Tá assim. Ela deu? Deu não, amor. Ela solta. Mas quando eu chego perto ela vai pegar. Atrasado já. Tem que buscar a voinha. Bora, bora, bora. Deixa eu até aproveitar que o Júnior está atrasado ali. Deixa eu mostrar o meu look pra vocês. Gostaram? Ficaria lindo com o salto aqui. Mas, gente, não estou aguentando. Estou muito cansada. Essas pernas estão queimando aqui. Então vai esse mesmo. E aí, gostaram? Júnior está super verde. O que é que deu pra criar uma roupa verde agora? E eu azul. Todo colorido. E aí, gente? Depois do culto eu fui pegar feijoada. Está uma bagunça aqui no quarto. Estou no carro. E Bernardo está aqui comigo, meu sobrinho. Oi, Tintinha. Como ele está grande, gente. Está com vergonha. Eu estou toda cagada. Está aqui de tanto chorar no culto. A gente está esperando a mãe dele, minha irmã, foi pegar as coisas para a gente ir lá para casa. Cadê o que foi que Tintinha comprou para tu? Cadê o ovinho? Bora abrir? Não. Não, não vai abrir. Dá para Tintinha abrir? Vamos lá, abre o ovinho. Brinquedo. O que é que tem aqui? Chocolate. Chocolate. Vamos abrir. Bora abrir. Aí é o brinquedo, eu acho. Aqui que é o chocolate. Chocolate. Aqui é o chocolate. Ah, é aqui o chocolate. Aí é o brinquedo. Eu acho que é, Tintinha. Não sabe, não. Aqui. O chocolate. Achou. Achou, é aqui. Cadê o outro para pegar a paletinha? Aqui. Pegou agora? Olha a mamãe. Mamãe está vindo. Começou aqui. Malicuia agora dentro do campo. Peguei. Está aqui. Estou gravando. Dá oi. E aí? Uhul. E o Junior está indo de moto para poder ter mais espaço aqui no carro para levar todo mundo. Vai até uns amigos meus lá para casa. A gente vai almoçar tudo junto. Teve feijoada na igreja. O grupo de louvor vendendo. Aí a gente comprou feijoada para poder almoçar lá. Que hoje não tem de fazer nada. Não tem de mulher nenhuma. Está na cozinha. Oi. Acabou o chocolate? Não. Muito lindo. A Lena chegou. Chocolate, não é mais nada? Estou bem. O seu está na mala do carro. Está aí. Está lá ou está aí? Está na sacola. Ficou na mala. Está aí. Está bom. É, Lena. Você estava dormindo, foi? Sim. Não foi para a igreja. Você foi dormir, titia. Eu dormi e acordei. Dormiu e acordou? Tia. Eu estava na minha casa. Foi? Porque minha mãe foi para casa. Foi para a igreja, não foi? E você vai para onde agora? Para a casa. Para a casa de quem? Tia Desca. Helena está há quantos anos? Cinco. Cinco. E Bernardo? Dois. Dois, né Bernardo? Cadê o dois? Faz o dois? Não cabe não. Tem brinquedo lá dentro? Tem. Mas aqui tem o brinquedo para abrir na sua casa. Ah, é? Então está certo. Olha o de Bernardo aqui para abrir o brinquedo. Está fechado dele também. Deixa a titia abrir. Segura a câmera para a titia abrir o teu. É essa parte aqui, né Bernardo? É. Toma a parte. Essa aqui é do de brinquedo. Ai, está pesado. Está pesado. Tome. Está aqui o seu chocolate. E a pazinha. Vou botar aqui para esquentar no microfone aqui, né? É desse lado aqui. Aê, toma. Está bom. Hum. Meu que Deus. Bora? Vamos pegar. Então, chama ele. Bora. 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 Eu juro que eu estava gravando, meninas. Ela gravou um bocado, mas eu não estava gravando nada. Justamente. Todo entretenimento, toda coisa feita na espontaneidade foi perdida. Nossa motorista que está aqui parada há 15 horas. Terminaram de se arrumar aí atrás. Toma no próprio bicão. Toma no cinto. Toma no próprio... Eu não botei esse em cima. Tchau, gente. Até a próxima. Ai, a bagunça aqui, cara. E aí. E os pirraia estão destruindo o meu estúdio. E os dois destruindo o meu estúdio. Bichinho, tá não. Estou brincando. Na verdade, já derrubaram a cortina duas vezes. Não, vai não. Olha aí, eu tenho essas duas. É. Quinto, dá oito. Oi. Cadê o desenho, Helena? Cadê o outro desenho? Mostra o outro desenho. Está sendo linda. Nossa, que lindo. Quem foi que fez isso aqui? Espera aí, Titia, deixa eu ver. Foi eu. Quem fez isso? Eu. Foi tu? Sim. Foi, Tito? Foi. O carimático é cremoso. Pode. Eu cantarei na bondade De Deus Tua bondade me seguirá Me seguirá Errei, errei, errei. Porque eu achei que ia pro refrão. Mas traga. O teu amor figura, pai. O teu amor abre portas, pai. O teu amor fecha a porta, Senhor Jesus. E tu és bom, Senhor Deus, pai. Porque quando ficamos comente, tu nos cura, Senhor Jesus. Quando estamos perdidos, tu nos mostra o caminho, Deus. Porque quando estamos no aviso, o Senhor cria pontes pra que nós possamos atravessar. Porque tu és bom, pai. Todo tempo, tu és bom, Jesus. Não vou voltar igual a ti. Tu és bom, pai. Todo tempo, tu és bom, Senhor Jesus. E tu és bom, pai. E tu és bom, pai. Amém.